Essa é a Semana Nacional do Trânsito no Brasil. Até domingo, várias ações estão sendo realizadas em milhares de municípios. Essa é a carteira de habilitação que a Sofia e os coleguinhas dela receberam hoje depois de uma aula de práticas seguras no trânsito. Eu aprendi ainda de trânsito. A iniciativa faz parte da programação da Semana Nacional do Trânsito realizada em todo o país. Que a criança não venha para cá simplesmente com a perspectiva de ser o condutor do futuro, mas que ela seja hoje uma boa criança, um bom cidadão desde pequeno, sabendo atravessar uma rua, sabendo se comportar no trânsito. Em Santo Amaro da Imperatriz, uma parceria entre a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Prefeitura e as autoescolas do município busca conscientizar os estudantes sobre uma postura segura no trânsito. A partir de semana que vem nós passamos então a fazer, ir visitando as escolas, levando essa estrutura que nós temos aqui para repassar as mensagens que nós passamos aqui, passar nas escolas. Nós estamos tentando conscientizar desde o primário, desde o ginásio, desde o segundo grau, terceirão. E aonde a gente houver possibilidade de participar, a gente vai estar. Em Florianópolis, a abertura da Semana Nacional do Trânsito foi marcada pela fixação de 55 cruzes no canteiro central da Avenida Gustavo Richard e a abordagem educativa dos motoristas. A avenida foi escolhida por ser um dos pontos onde mais acontecem desastres de trânsito na capital. A avenida foi escolhida por ser um dos pontos onde mais acontecem desastres de trânsito no trânsito no trânsito no trânsito no trânsito.